Então, cara, não tem muito o que contestar sobre 2006, né? Sobre a qualidade do Inter, pelo que o Inter apresentou a Libertadores e pelo que o Inter fez em termos de mundial também, né? Acho que foi um... o ano de 2006 do Inter foi um ano que a gente pode dizer que o Inter foi o... o clube daquele momento do Brasil, né? O time de destaque do Brasil foi o Inter. A gente, por pouco, não conseguiu aí. E aí é algo que seria inédito, que era quatro títulos em um ano.